O Leonardo está chegando agora e está acompanhando o caso. Foi preso, um camarada foi preso, aplicando o golpe do falso Pix em lojas de Anápolis. Então, atenção você comerciante, atenção você que tem negócio. E preste atenção nessa ocorrência policial, até para você não cair nesse golpe e não ser vítima também. Como é que funcionava, Leon? Lóris, esse camarada, esse estelionatário, ele comprava um produto. Então, no caso dessa loja de departamentos e acessórios, roupas, perfumes, ele comprava perfume e mandava um comprovante falso de Pix. E depois mandava uma outra pessoa, então ia até a loja, mostrava o comprovante, dizendo que queria buscar a mercadoria. Mas, na verdade, o dinheiro, a transação não tinha sido feita. Portanto, era um golpe, então, para ficar com o produto e não pagar. Mas quem vai explicar melhor como esse golpe funcionava é o Major Vanderlei Moura, comandante do 28º Batalhão aqui de Anápolis. Major, boa tarde para o senhor. Esse homem conseguiu aplicar muitos golpes? Como que ele agia e ludibriava e aplicava o estelionato nas vítimas? Boa tarde. Na tarde de ontem, nós recebemos essa informação de que uma loja no Jardim Alexandre tinha sofrido essa tentativa de golpe, onde o elemento apresentou ali um comprovante falso de transferência de Pix e queria levar a mercadoria. Não foi entregue a mercadoria para ele, um dos funcionários da loja seguiu o elemento até a sua residência e todas as informações foram passadas para a Polícia Militar. Nós checamos que, na verdade, isso é o grande esquema, uma quadrilha, só na tarde de ontem. Foi tentado um golpe da ordem de quase 5 mil, onde eles chegam na loja, apresentam um comprovante falso, um comprovante cujo alguns dados ali são retirados de comprovantes reais. Porém, a data, o valor é falsificado, é alterado. Então, ele apresenta aquele comprovante e, às vezes, por desorganização da loja, às vezes, por excesso de trabalho, o funcionário não checa ali se efetivamente o dinheiro entrou na conta. Repassa a mercadoria e aí está aplicado o golpe. No caso, então, ele faz um Pix, por exemplo, talvez até de um valor menor, porque tem a chave de segurança, mas modifica o valor, a data, algumas coisas assim e isso acaba, sem o funcionário ter atenção no documento, acaba entregando a mercadoria e cai no golpe. Exatamente, porque hoje em dia, basicamente, o golpe é, eu te apresento o recibo, eu te apresento o comprovante de transferência. Você precisa checar se efetivamente o dinheiro entrou na sua conta, porque a transação Pix em si é muito segura. O problema é a desatenção de algumas pessoas, de alguns comerciantes, que não checam exatamente se o valor lá que está no recibo realmente entrou na loja, entrou na conta. E aí era em cima disso que os golpistas estavam cometendo os golpes, em cima dessa desatenção de alguns comerciantes. Major, mais um detalhe chamou atenção nessa ocorrência. As três lojas, essa rede de lojas, tem três lojas em Anápolis e, nas três, eles tentaram o golpe no mesmo dia, ou seja, uma pessoa ou mais pessoas participavam desse golpe? Nós hoje temos a certeza da participação de mais gente, até porque nessa loja do Jardim Alexandrino ele foi com uma bis preta. Em outras lojas, nós tivemos a participação de um palio cinza e também de um veículo Fiat Uno. Então, isso demonstra que eles tentaram fazer no mesmo dia, porque passado um dia, é natural que a rede comprovasse ali o golpe, percebesse o golpe e tomasse medidas para se precaver. Mas fica aí o alerta, nesse caso ele foi preso, a Polícia Civil vai investigar a participação de outras pessoas, mas fica o alerta para toda a rede comercial aí. O comerciante, por exemplo, a pessoa que está no caixa, ele tem que ter acesso àquele comprovante eletrônico que o banco indica que o dinheiro foi transferido mesmo. Isso é importante para evitar o golpe? Muito importante. Sem isso, só um comprovante, um papel, um print de tela enviado para você, não significa absolutamente nada, porque aquilo é facilmente alterado, inclusive dentro dos próprios editores do celular. Então, é muito fácil alterar o valor, é muito fácil alterar a data, é muito fácil alterar as especificações, o resumo do que se trata aquela transferência, e às vezes a pessoa que não está preparada, que não imagina a possibilidade do golpe, acaba caindo aí nessa situação. No momento da abordagem, a polícia prendeu o celular. Tinha dados dessas transferências o print do PIX? Tinha, inclusive o celular foi apresentado como prova de que o elemento estava cometendo esses golpes, o material que ele estava apresentando e a forma como ele alterava isso aí. Pois é, Aloares, está vendo mais um bom trabalho da polícia militar aqui de Anápolis, que conseguiu então localizar esse golpista, prender ele, ele está à disposição da justiça, porque a polícia se viu agora, vai investigar se tem mais pessoas, de acordo com o Major Moura, mais pessoas estão envolvidas nesse golpe, e aqui numa mesma rede de lojas, três diferentes tentativas de golpe foram aplicadas no mesmo dia, Aloares. Fica alerta para todo mundo. Pois é, e alerta mesmo, porque na verdade a pessoa faz a operação, mas não confirma a operação. Aí printa a tela antes de confirmar, manda para a pessoa, depois cancela a operação. Ou seja, aí a pessoa que recebe o print, acha que passou, mas na verdade não passou. Então não acredite só no print da tela, olhe na sua conta para saber se o dinheiro caiu, porque você pode ser avisado no celular que o dinheiro caiu na sua conta. Então é muito simples, não acredite apenas no print da tela de celular, porque printou quando apareceu o seu nome e a conta. Mas a pessoa não confirmou a operação. Então, na verdade, eles nem chegam a falsificar o recibo. Eles printam a tela, mas cancelam a operação e pronto. Obrigado, Léo. Parabéns aí pela polícia.